Sete horas e dois minutos, continua sendo procurado pela polícia um adolescente de 16 anos suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio. A ação aconteceu na cidade de Vargem Alegre, no Vale do Rio Doce, e a gente conversa agora ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes desse caso. Sávio, boa noite pra você. Oi, Saulo, boa noite pra você, boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record nesta segunda-feira. Esse adolescente de 16 anos é apontado pela polícia militar como o principal suspeito de ter baleado um homem de 46 anos no bairro Antônio Quirino, em Vargem Alegre, no último sábado. Segundo a polícia militar, o crime teria ocorrido após o carro da vítima ter encostado na traseira da motocicleta em que o suspeito estava. Conforme as informações dos militares, no último sábado, a moto em que estavam o suspeito e também o comparsa e o carro da vítima passavam pelo bairro Antônio Quirino quando o carro da vítima encostou na traseira dessa motocicleta. O motorista do carro desceu do veículo para tentar conversar com os dois ocupantes da moto, mas teria sido surpreendido pelo adolescente que estaria na garupa da motocicleta e que teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima. Esse homem chegou a ser socorrido, levado para um hospital da cidade de Caratinga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. Os criminosos fugiram do local e ainda não foram localizados. A polícia continua investigando esse caso. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio, obrigado pela sua participação aqui no MG Record. Boa noite para você e um bom descanso. Obrigado.